Canal 616 De volta com o canal 616, vamos ao que interessa. A entrevista que eu e o coveiro, mocho, eu e o mocho, fizemos lá no Panini. Quatro blocos diretos com Fernando Lopes, Rogério Saladino e Paulo França. Continue assistindo. Ou não. Bom, hoje o canal 616 está na Mythos, que é na verdade a manção dos Vingadores da Panini. E a gente vai aqui falar sobre aquelas mudanças que aconteceram na marca e na DC, que falamos no outro bloco. E vamos responder umas perguntas aqui com o Saladino, o Lopes e o França. Isso. Como vocês viram no bloco anterior, a gente falou mais ou menos o que ia ocorrer nessas mudanças, só que algumas coisas não ficaram claras. Então a gente se encheu de dúvidas e abriu um espaço para alguns leitores mandarem e-mails para a gente e a gente está deixando aqui para isso, para que eles tirem essas dúvidas finais para a gente. Bom. De onde partiu essa decisão para ter esse tipo de violência editorial? De onde parte em geral? Ele vem da Panini, de um setor da Panini? Vem de vocês próprios editores? É um consenso, na verdade, você tem que adaptar a parte comercial e a parte editorial para que as revistas possam se manter. Então, depois de um estudo, chegou a ser conclusão que talvez fosse a hora de fazer uma reformulação na revista, para que elas pudessem ter um preço mais um vestido, chegar mais veidoras e a gente ter mais opção de produto. Uma pergunta que seria, na verdade, para os três. Então a gente tinha um modelo antigo que todos os mensais têm um padrão de quatro revistas americanas nela. Para vocês, o que é que havia de errado nisso? O que é que vocês vão mudar? Ferrar? Nada. Ferrar o preço final. Estava começando a ficar acima do patamar que a gente gostaria para a linha completa. O que acontece quando os vendas caem? O que acontece quando as vendas caem? Eles são cancelados. Nossa função não é só publicar revistas, é continuar publicando revistas, de algum jeito de fazê-las se tornarem mais atrativas para o corredor, então a alternativa foi ter uma linha maior de produtos menos plágeos, mais específicos, e outras revistas mais em estilo almanac, mais plágeos, para concentrar naqueles personagens que são, assim, para fãs mais calicórnio, fãs que gostam mesmo do personagem, e que nas revistas de 100 páginas acabavam ficando meio preteridos em relação ao tema, o que você faz quando você junta todos os deles numa única revista, você consegue ter uma avaliação mais precisa de quantos leitores vão para aquele público, dimensionar o seu produto de modo a que ele seja mais especificado para aquele público mesmo, então, X-Men e Homem-Aranha sempre vão me ver muito, porque se você tiver aí seus personagens acessíveis, vão chegar mais, talvez até novos leitores, que é sempre a ideia para que vá novos leitores, esses novos leitores podem, de repente, se interessar por personagens que aparecem nessas revistas como convidados, pode meio que o Partido Fantástico está na história do Homem-Aranha, ou algo assim, e de repente me grava um mundo desses vídeos, tá? Mas, no geral, dificilmente uma pessoa que não leia vai procurar um personagem como o Termo de Doce, que é um personagem mais... ele não teria, não tem esse poder de atração de novos leitores que o Homem-Aranha tem. Mas, no caso do Homem-Aranha, o Homem-Aranha é um exemplo forte, porque tem muito pai que apresentou o Homem-Aranha no filme, porque ele viu no filme, aí ele pega, ele diz, ah, tá legal, o Homem-Aranha é, quem que é esse tom? O que é esse cara daqui que eu não sei quem que é, ele não tem aquela história? Você foca nisso no Homem-Aranha, você vai já estar criando um algum tom que, futuramente, para encontrar nas histórias do Homem-Aranha focando um novo personagem. Exatamente, o Homem-Aranha, Exmo, gostando das minhas edições, Wolverine. Por exemplo, as pessoas reclamam, apesar de X-Factor ser um título excelente, isso não tem nada a ver publicar um Wolverine, não tá? Não vai ter um Wolverine. É, acho que o mesmo vale, por exemplo, para Vingadores, que a gente, por exemplo, no caso uma que a gente secou, a Novos Vingadores vai passar a ser 76 páginas, que é uma coisa para agradar, mas para uma coisa que a gente vinha notando no mix de Novos Vingadores, é que a galera dava uma malhada na Miss Marvel. Muita gente, tipo, pô, gosta do Capitão, gosta do Thor, não sei o quê, mas, pô, a Miss Marvel é o que peca no título. Então, também, nesses que a gente deu uma secada, focar um pouco nas séries que a gente via, que formavam um conjunto que agradava o perfil daqueles leitores. E aí, por exemplo, a Vingadores, a gente vai ter arcos fechados, por exemplo, um arco fechado de Mind Avengers, de Rápido dos Vingadores, um arco fechado da Iniciativa, que eram séries que tinham algum retorno, mas você viu que a galera também tinha leitor que achava que o mix da Vingadores estava... não tinha séries que conseguiam se sustentar por muito tempo. Então, você consegue fechar isso no arco? Então, aquele cara que gosta só da Mind Avengers, só do Poderados Vingadores, ele, em uma revista, ele compra uma coisa que, se ele gostava só da Poderados Vingadores, ele tinha que ficar seis meses comprando uma revista de 100 páginas por causa de uma história, de uma série. Todas as revistas que ficaram com 76 páginas agora, elas têm um mix muito forte. Elas são personagens de mais apelo, personagens de grande importância, dentro do contexto do universo Marvel. E eles têm o potencial para chamar para as outras edições. Eles têm o potencial para... vai ficar mais fácil para a pessoa, para o leitor comum, que quiser acompanhar só o principal do Ministério do Marvel, se ele ficar no título de 76 páginas, ele vai ter um panorama geral bastante grande. Porque os outros títulos, eles vão estar agrupados também, de modo que se ele precisar, de repente, comprar uma edição para entender algum evento específico, ele pode encontrar aquela alguma edição específica. Quer dizer, tem certas coisas que o pessoal que... os mais após não estão sacando, porque eu acho que ainda não entenderam bem como é que vai funcionar, mas para quem acompanha o principal do universo Marvel foi muito mais fácil e vai ficar mais parado. E outra, eu acho que a percepção do produto final vai ficar muito melhor. E veja bem, se você for fazer uma revista de 100 páginas, mas eu cansei de ver de enquanto, ah, tal título não está sobrando. Então, a percepção do leitor em relação ao produto é de que ele está pagando mais porque uma coisa que ele não queria. com os mix mais enxutos que acabaram ficando, eram só séries de ponta mesmo, só séries extremamente importantes, séries muito legais. O cara vai pegar e ele vai ler, ele vai receber uma ponta, a outra vai falar, poxa, não sobrou nada. Eu aproveitei, eu gastei 6,5 milhões nessa revista e aproveitei cada página. Então, eu acho que a percepção geral do produto vai ficar melhor para o leitor. É, o arco fechado, eu acho ótimo. Porque é muito mais aproveitar para vocês acharem e saber que a história está fechada para comprar. É uma coisa que também tem apelo entre uma boa parte da tela do produto, saber que ele vai começar e terminar de jeito. Só para situar o palpamento que me veio agora, houve revolução das revistas, mas o editorial é muito importante. E eu continuo dando pulo nas leis. Essa é a perspectiva. Alguém fez isso? Não sei, não precisa não.